Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil! Hoje faremos sequilhos de leite em pó. Os biscoitinhos deliciosos que derretem na boca. Servem tanto para o lanche quanto para o café da tarde. Vamos ao preparo? Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 1 xícara de leite em pó 4 xícaras de polvilho doce 1 xícara de água 1 xícara de açúcar 1 gema e 3 colheres de sopa de manteiga amolecida. Para o preparo, batam no mixer ou no liquidificador o açúcar o leite em pó e a água. Deixe formar um creme espesso mais ou menos batendo por uns 2 minutos. 1 xícara de açúcar adicione a gema e a manteiga e bata mais para unir estes ingredientes. Despeje esta mistura em um bol e junte o polvilho doce sovando até que a massa fique lisa. Modele os biscoitos no formato que desejar coloque em assadeira forrada com papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 a 15 minutos retire do forno espere esfriar e guarde em pote hermeticamente fechado por até 3 meses essa receita vai render 80 biscoitos pequenos façam espero que tenham gostado da dica de hoje inscreva-se no canal curta, compartilhe beijos e até a próxima Tchau